Fala galera, aqui é o Boto, aqui é o Boto Play com mais um vídeo de last day, galerinha, e hoje é quinta-feira, o dia que na teoria a Kefi teria que mostrar o que tem de novidade no jogo, mas já é a terceira, né, acho que é a terceira quinta-feira que não temos realmente a novidade, tá, as últimas duas quinta-feiras eu não sei o porquê, desconfio do motivo, mas eu não vou falar aqui porque pode não ser, tá, e essa quinta-feira que seria hoje, não saiu porque já veio a atualização, então quando a atualização sai ali perto da quinta-feira, eles acabam não mostrando o que tem de novidade pra próxima atualização, já que essa acabou de sair, mas eles postaram um trailerzinho aqui da atualização, galera, dessa atualização, que eu vou mostrar pra vocês aqui, já começa com essa imagem aqui, ó, dentro da casa do cara, né, a gente quando a gente vê a base, né, a gente vê a base de cima, então parece que ela tá toda aberta assim pra fora, né, mas na verdade é ter um telhado, ó como que é o telhado da base, e olha que legal aqui, ó, tem umas luzes aqui, né, tem uma luz aqui assim também, e aqui, ó, o ímã de geladeira massa de serra, eu queria um ímã de geladeira desse de verdade, viu, então vamos dar uma rodada aqui no vídeo, galera, ó, ó, aí aparece o cara, e o cachorrinho aqui, ó, ó o cachorrinho ali, ó, agora que eu vi o cachorrinho, o cachorrinho tava ali antes, o cachorrinho tava ali antes, eu não vi o cachorrinho aqui, ó, agora que ele mexeu ali, ó, aí aparece nossos personagens, olhando pra geladeira, e aqui tá o calendário, né, porque esta atualização, ela não foi focada em trazer em formato de eventos à temporada, né, ela trouxe em formato de, tipo assim, não em formato de história, né, ela trouxe no formato de vários eventos que vai acontecer aí durante o mês, né, e pelo que parece, esse calendário vai ficar no jogo, mesmo acabando a temporada, temporada, é, apesar que eles falaram que quando acabasse uma temporada ia começar outra, mas não foi muito claro isso, então vamos ver quando acabar essa temporada o que que vai pegar, né, e tem aqui uma foto de duas pessoas e do cachorro aqui, ó, caraca, olha esse aqui, velho, mas tá de boa, tá de boa, e aqui, ó, apareceu mais perto aqui, e ele tá pensando, né, evento calendário, é, temporada temporada 20, arena, evento, temporada 20, e fight, e sei lá o que, e sei lá o que, né, aí tem aqui a arena, né, a arena aí que a gente foi, né, já finalizei ela, inclusive, nas duas contas, é um evento aí, galera, que, é, os primeiros levels são tranquilos de fazer, né, um facãozinho que você consegue, mas os, praticamente os dois últimos levels de cada, é bem dificilzinho, você gasta um pouquinho de arma, tá, mas compensa, principalmente se você estiver começando, que na minha conta principal veio tanto prêmio, né, que você ganha prêmio, você ganha a ponta de temporada que vai te dar prêmio, você ganha modificações de arma, pra quem tá começando não tem muitas, isso aí é muito top, né, então aqui tá o camarada aqui responsável da arena, e eles prendem os zumbis online, a gente tem que enfrentar eles, né, tem aqui o do laboratório, né, é, não, não, não veio ainda depois da atualização, mas provavelmente deve ser aquilo que já teve no laboratório, que é, é, tem mais vantagem, sei lá o que, mate tantos zumbis, mata o boss, né, é, deve ser isso, eu não sei se vai ter algum outro diferente lá, né, mas tá aí mostrando o laboratório, e quem mais, quem mais, quem mais, ó, aqui é evento da pescaria, né, evento da pescaria, eu fui lá duas vezes, mas eu consegui pescar só um baúzinho, aí eu não fui lá na terceira vez não, pra completar, porque ia ganhar pouco potinho, e pescaria, eu não faço tanto assim, né, tem os prêmios aqui, né, essa motinha aqui, da hora, hein, essa motinha aqui, da hora, inclusive eu tenho as moedinhas pra abrir aqui, ó, umas estrelinhas, né, tem aí, e aqui a casa dele, a porta, ó, e ele já tá indo embora aqui, ó, 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 o guarda-roupa ficou bem, bem perto, parece que o teto é baixo, né, olhando assim, parece que o teto é bem baixo, né, o espelho é quase batendo, tem até a luz no espelho, acho que não tem luz no espelho, no, no, de verdade, não, e depois eu vou olhar isso daí, e ele saiu fora lá, ó, olha a galera, a nossa base aqui pro fora, o carango lá da nossa base, ó, ó, e a mão toca, e ele vai picar a mula, e aí, galera, last day, né, muito da hora mesmo. Então, galerinha, estamos aqui, né, e o que que acontece, eu tenho que matar a bruxa, tá, na minha conta principal aqui, ah, já tô aqui, ó, armado e preparado, tem a M16 aqui que eu vou gastar ela também, ó, e vamos dar uns pipoco na bruxa aqui pra completar a munição do invasor. Ó, chegamos aqui, vamos, 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 a noite que nós estamos aqui, a bruxinha, cadê, ó, eu jurava que essa que era a bruxa, a bruxa tem esse de baixo aqui, ó, olha essa também, ó, mas cadê a bruxa? Eu tô, ah, ela aqui, deve ser você, né, você tá fugindo de mim, né, eu nem vou girar aqui, não, ó, vou ficar aqui, ó, 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 já deu o gritão louco, então vem, vem, vem cá, os zumbis, vem cá, os zumbis, tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo, então junta aí, junta aí, junta aí, junta aí, ó, o flash, o flash aqui dessa câmera meio explosivo, tá doido, um tanto de ponto que brilha ali quando a gente mata esse, esse tanto ali, ó, eu vou colocar M16 aqui, e você, olha, pra que você saiu do alto? Os, esses, esses, esses tiros ultimamente, tá meio bugado, né, opa, 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 deixa eu colocar aqui uma bloczinha, e pode, pode, pode vim, pode, galera, pode, 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 ó, junta, 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 A bruxa que vai dar mais pontos aqui, né? Ó, me dá uma porrada aí, né? Ah, 250 pontos Não dropou nada a bruxa, né? Dropando é um zumbizinho aqui, ó Mas beleza, vamos sair fora Galera, aproveitar aqui, ó Que eu também tenho que achar o inchado, tá? Vamos ver se ele aparece aqui Porque se eu não me engano é a primeira vez que eu tô indo procurar ele Depois que pediu essa missão atual Então vamos cruzar os dedos assim Eu vou falar, inchado, vem, inchado Inchado, venha Eu vou colocar você aqui, ó Vamos lá, vamos lá, cadê tu? Cadê tu? Pode vir, pode vir Ó, não é ele, não é ele Quando eu vejo dois zumbis assim, pertinho Eu acho que é ele, mas não é Nós vamos tomar tiro, vai tomar tiro Tomar tiro, já era, já era Vamos ver se ele vai passar aqui Aqui não é ele, não é ele Sacanagem, se ele não vir, tá? Eu vou continuar tentando Vou continuar tentando aí Aí eu falo, como eu sempre falo, aí eu faço uns trem, volto Aí eu tenho que voltar aqui Eu não vou farmar nessa parte aqui agora Mas eu tenho que farmar uns ferros aqui Aí eu volto aqui, começo a farmar Mas eu tenho que editar esse videozinho aqui também Ó, sai fora Sai fora Sai fora Não para de tirar não Ai! Eu tô falando que o meu botão de tiro tá falhando, galera Você tá doido Você tá doido Mas tá de boa, galerinha Então Não, não veio ele Eu ia farmar agora Mas eu vou tirar ele pra fora do mapa E vou deixar ele aqui E vou voltar pra farmar, tá? Não vou pôr outro mapa não Tá? Porque aí eu já pego o ferrinho aqui Se você gostou Dê esse like Eu sou o Balto Te vejo na próxima Se você quer ganhar mais de 500 reais por dia Não pule esse video Esse é o saldo que eu fiz somente essa semana No Kawai Vendo vídeos e convidando amigos E esse outro saldo, galera É o que eu ganhei no TikTok Também convidando amigos e vendo vídeos O Kawai tá com a promoção Que além de você ganhar dinheiro vendo vídeos Você ganha 60 reais pra cada amigo E o TikTok também Além de te pagar dinheiro pra ver vídeo Ele te tá pagando 80 reais Pra cada amigo que você convida Então clique na descrição, galera Pra você baixar a Kawai Você vai abrir a página do Kawai Você clica em copiar o código Depois clica em baixar a Kawai Pra ganhar dinheiro Você cria a sua conta, galera E vai lá e clica na moedinha Que vai tá rodando Lá vai ter uma parte de você Colocar o código Coloca o código que tá na descrição do vídeo Pra você ser liberado Pra ganhar dinheiro No TikTok é a mesma coisa Você vai clicar na descrição do vídeo Vai entrar na página do TikTok Você vai baixar o TikTok Assim que abrir Você cria a sua conta Vai tá a moedinha lá Na sua conta Você clica nela E vai tá uma parte de você Colocar o código Coloca o código que tá na descrição do vídeo E você vai ser liberado Pra ganhar dinheiro Depois de baixar cada aplicativo E usar o código de convite Na descrição pra cada um Você vai ser liberado Pra ganhar dinheiro Você tem que assistir Pelo menos 3 minutos de vídeo Pra cada aplicativo E convidar o amigo Que você pode tá ganhando dinheiro Hoje mesmo E sacando na sua conta bancária E ser muito feliz Pra mais informações Vai lá no meu canal Dicas do Bolta E vamos ganhar dinheiro E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.